Música Calma aí, você tá falando pra mim que você conhece um vereador que dá pra gente conseguir aumentar o número de casas aqui na favela e tal Não, não sei se o cara vai conseguir aumentar né, mas vamos ver e se a gente fazer uma movimentação de campanha pro cara, tu acha que o cara não levanta as paradas? Mas quem é esse vereador aí, você conhece o cara? Conheço, conheço Então, você traz ele aí, a gente conversa com o cara, mano Se ele prometer pra nós que vai aumentar e vai construir umas casas aí, tá ligado, aí na favela, mano Aí a gente apoia ele, tá ligado? Tá bom, já levanta como já, tá ligado? Ele já vai ganhar os votos de todo mundo aqui da favela já, mano, tá ligado? Essa parada é chumaça, mano, mas nenhum vereador vem e mete o louco assim, né cara? Não, mas aqui o cara vai estar seguro, mano, dou a minha palavra, o cara chega aí de boa, mano Não, porque, tá ligado, né? Que vereador tá mais seguro dentro de favela do que fora, cara? Que esses policiais tão tudo louco, louco pra cima desses caras Tô ligado, tô ligado Colarinho, colarinho, puxa o colarinho Não, mas então faz o seguinte, mano A gente pode até marcar, sei lá, mano Fora daqui, mas A gente pode ver esse negócio direito depois, mano Puxar passaporte pra poder fazer a parada além, mano Esse daí é mó canseira Mas a parada, eu acho que seria maneiro se desse pra resolver por aqui mesmo Trazer o cara aqui, tá ligado? Ué, mas então é só você fazer isso, mano Traz o cara que a gente conversa, mas dá um jeito, velho Cara, é que os caras às vezes não tem mentalidade pra isso, tá ligado? Não tão lá querendo fazer essa parada Canseira demais os caras, mano Pode ir crer, pode ir crer É, a gente conversa com o cara aí, mano Vê, a gente tem cheio de algum acordo aí, mano Ainda precisa de aumentar aí, mano Tem espaço pra aumentar aí, mano Dá pra botar mais casa, tá ligado? Tem morador Aqui pro norte, tá ligado? Aqui pro norte tem... Aqui tá cheio de gente Aqui é mais pro norte Não tem tanta polícia pro norte Tem mais só aqueles PRF meia colher aí Tô ligado, tô ligado Os caras não fedem nem cheiram Mas faz isso daí, mano Tenta pegar o contato desse cara aí Chama ele aí que a gente conversa, mano Dá pra tentar ganhar uns votinhos aí, mano Aqui na comunidade É o pique É o pique, mano Acho que se fosse... Pô, subir uma conjunta aí, né? Subir uma em cima da outra é melhor Às vezes não tem espaço Se ele quiser ainda, bota até uma foto dele aqui na frente Aqui, tá ligado? Vereador pau, tá ligado? Vota em vereador tal, mano Já era, tio Vote já, tá ligado? Todo mundo vai votar nesse cara, mano A gente tem que fazer um singlezinho, tá ligado? Exato Mas antes tem que falar com o cara, né, mano? Traz o cara e a gente fala com ele, tio Não, demorou Vou ver sim De boa, de boa, mano Eu não sei quando as eleições Mas quando tiver aí Aí eu falo contigo Demorou, mano Deixa eu ir lá Que a gente tem que fazer umas paradas aí Demorou? Tá certo, tá certo, mano Valeu aí, mano É nóis É nóis, irmão Valeu Caralho A ideia é essa aí A ideia é boa, a ideia é boa Agora Eu não sei se ele é idiota, é maluco Ou é a gente boa mesmo, tá ligado? Porque ele pode estar metendo caô ali, né, mano? Metendo caô Que tem que chamar vereador Mas se ele trazer um vereador aí, mano Isso é louco A gente consegue aumentar as casas aqui da favela E ganhar mais dinheiro ainda Nessa porra, filho Sim Deixar vir Começando mais um vídeo com vocês, guys Vamos aqui, vamos aqui, mano Sabe quem é esse cara aí? Vamos ver o que acontece Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Que que é? Quem que é esse cara aí? Cara, esse cara aí Não precisa ninguém, mano É o cara Ele conhece um cara Que é vereador, mano Não, não Esse aí, ó Esse aí, ó Que tá pulando Ah, não sei Quem é o idiota Tá pulando aí Ah, tá É o Calop, porra Que idiota Já fiz a encomenda, Calop Fiz a encomenda Um milhão e trezentos, mano Os caras falaram que vão trazer Vão trazer um pouco agora Tá ligado? Eu tô a esperar Vou esperar, galera Deixa eu dar um cortezinho aqui E já volto, mano Não vai ficar muito tempo aqui também na favela, não? Que eu tenho que fazer outras coisas Lá embaixo na cidade Já volto E aí, já tá tudo cheio Os dois carros? Tá cheio os dois Vamos aproveitar Cadê? Pega a arma grande aí, mano Pega a arma grande aí E vamos levar a parada, tio Então vai lá pegar Essa moça aí Tá, suave Vou lá, vou lá Vambora, vambora Nós três mesmo Vem com nós aqui E você pega lá na garagem Suave, só Vambora, vambora Vambora De boa, pega lá Tem armada, não é? Galo, a gente tem que fazer O transporte dos produtos aqui, tá ligado? Pra ganhar dinheiro, mano Como eu falei pra vocês, mano No vídeo passado, mas Tem que ganhar dinheiro, fi A gente tá sem grana Então a gente já pegou os produtos Que a gente encomendou No último vídeo E agora vai levar lá Pro parada, mano Vai com coisa ali Vai com coisa lá Que ele tá sozinho, né? Suave, suave Vai, vambora, vambora Vai, vambora Vambora que não tem ninguém lá Isso não já era Isso aqui não pode errar nenhuma, mano Não pode errar nenhuma vez, véi Se a gente perfil é prejuízo isso aqui, véi Vai ser foda recuperar Cara, isso aqui foi investimento total Foi toda a grana, vambora Vambora, vambora Vambora Eu vou dando uns cortezinhos, tá ligado? Porque você já viu isso aqui mesmo, né? Mas a gente já fazendo Mas se aparecer a polícia, mas aí é lógico A gente vai voltar, né, tio A gente vai voltar aqui gravando E ver o que vai acontecer Mas tomara que não apareça, não, véi Vambora, vambora Chegamos, gás Chegamos, chegamos Mas vambora aqui, vambora aqui Tem que guardar os produtos, véi Vou abrir aqui a parada, calma aí Aí abrimos aqui de boa Vamos guardar, vou guardar, mano Isso aqui tem que virar grana, filho Senão a gente tá ferrado, tio Calma aí Pronto, já coloquei Bom, a primeira deu certo, né, mano? Menos um prejuízo, pelo menos Vou ver, gás, vou ver Uma deu certo, mano Agora a gente vai fazer todas aqui, tá ligado? Todas tem que fazer O que que é? Hoje o vento tá pro norte Vai tá pro doz Não, hoje tá pro norte Hoje vai Vai ficar de boa Já volto com vocês, hein Assim que a gente terminar tudo aqui De fazer os transportes, véi Se der problema, a gente volta Acho que eu vou mudar meu vulgo, mano Ó, a parada é o seguinte, mano Se perder, vai tomar coronhada Já sabe, né? Se perder, vai tomar coronhada, hein, mano Não quero o time perdendo, não, hein, mano Todo mundo aqui é bom no paintball, hein, caralho A gente tá com dois times aqui, mano A gente tá com dois times, véi Não é sorte, não? Sorte é o caralho, mano Sorte é o caralho Se a gente perder isso aqui, mano É o seguinte, hein Conseguimos transportar tudo, tá ligado? Esse vídeo tá bem cortado, mano Eu sei, eu sei Tá bem cortado Mas tá osso pra gravar, mano A gente vai fazer um evento Até uma hora de paintball, mano Então a gente tem um time formado A gente tá indo pro local já, tá ligado? Tem que ir lá, se arrumar Fazer as paradas Pra se atropelar E aí, tio Quem ganhar, vence, tá ligado? É a regra, mano Se você perder, você perde, mano E tá todo mundo aí, tio Vou chegar lá Só cega Eu também não faço ideia onde que é Só tô pegando os... Sendo que não deu o kit de reparo Eu usei o kit de reparo Cara, você é burra, hein, mano Ah, esse foi juvenil Tem o lado certo pra usar, né, mano Tem que usar até uma porta E você não mandou os 4 mil pra mim ainda não, viu Tá devendo e ainda tá com o carro quebrado É burra, hein, mano Caralho, mano Vocês podiam voltar aqui, mano Voltar aqui? Tem que usar na porta, porra Era um negócio de madeira aqui, porra No norte Ah, tô ligado Nossa, pra chegar aí vai ser longa, mano Não, não, pô A gente já chegou Você tá vendo de jegue, senhor? E aqui tá andando as coisas por hora, né, mano Tá zoado, né Opa, essa moto desce aí, viado Desce, pô Essa moto dele aí tem grade na roda, eu acho Você tá descendo porque desce, né É, eu também Essa é a maior estrutura dessa roda, velho Isso aqui é uma rampa, não é um Descer, qualquer moto desce, né Agora subi, que é o poder Vê, chegamos aqui, mano Agora só nos ver se vai ter todo lugar E esse carro fechando aí É os caras, é os caras Quebra esse carro, mano Esse carro na porrada, mano Esse aí, brindadão, esse aí Vixe, é trancada do outro lado, capa Ó, meu, eu vou descer e vou dar tiro pro alto, velho Tá, mano, e aí, não tem uniforme não? O time, tá ligado? Eu falei pra nós ir com roupa igual Hum, fala Você falou porra nenhuma, mano Meteu louco, velho Eu sou do Alex Você trouxe a peça de roupa aí? Meu Deus, voltou do lobo de jaqueta cinquenta aí, tiara Ó, os caras tá tudo do outro lado lá Jaqueta cinquenta de roupa lá Do outro lado, cabaça É, vamo lá, vamo lá, vamo perto Você tem dor na perna pra andar? Olha a cidade desses caras, velho Os caras vai roubar, mano Aí, manda aí pra você ir, pelu Vai roubar o caralho Vixe, vai ter que entrar pelo outro lado aqui Falta só o mal agora De boa, de boa, de boa Os caras vão fazer revista em nós pra que, mano? Eu comi cinco pistolas no bolso Carai Ó o paredão Que isso, rapaziada Não precisa sair não, rapaziada Só fazer a fila aqui, ó Ah, mano, achei que você ia a polícia, revistou todo mundo aí É, tu tomada, tu tomada É, tu tomada, tu tomada É, tu tomada, tu tomada Tá ligado, é mão na cabeça Carai Rapaziada Cês tão ligado aqui num pod energético Nem nada do tipo, né? Pode crer, pode crer Vou tá revistando vocês aí, entendeu? Só pra manter a ordem aí Tranquilo E o remédio em parar o pump lá? E quando a gente não quer ter colete e tem colete? Como é que fica o sistema? Vixe, aí é complicado, hein Acho que a gente vai ter que É, a gente vai ter que injetar um pouquinho de adrenalina em você, entendeu? Tá louco, ó, porra Você vai ter adrenalina não, filho Ai, gente Tá adrenalina O coração do velho vai parar, filho Tá adrenalina Encosta ali no cantinho ali agora Quer dizer, pode passar ali, pode passar ali Vai lá, vai lá, vai lá De boa, de boa Deixa os caras aí, mano Agora sim, mano Vou dar um corte aqui Vou esperar, tá chegando um time pra carai lá atrás lá, mano Assim que tiver tudo prontinho eu volto, mano Vamos ver o que vai dar isso aqui É bom ficar em cima da madeira, né, velho? Você fica bem resistente aqui em cima, mano Bem resistente, né? Madeira firme assim, ó Como é que eles conseguem deixar essa madeira dura assim, velho? Tipo, eu sei que sem você pisar e ela não rolar, tá ligado? Exato Esses bagulhos deixam a madeira dura não, mano Esses madeiras aqui, tipo assim, você pisa e ela não rola, mano É uma madeira firme, ó Assim que é bom, tá ligado? É verdade, né, mano Madeira velha assim Tá cheio de lodo ainda essa porra, velho Pega muita chuva, velho Tem que ser bem dura pra ficar aqui e pesado Exatamente, mano Ixi, mano Papão aí, mano Madeira dura assim Esse cara deve fazer lápis, né, com essa porra, né? É só que um tronco desse vira um lápis, mano Eita porra Papão aí pra descer Não tem que jogar não, velho Caraca, caiu de cara na madeira, velho Caraca, ele gosta, mano Ele gosta Ô, caiu de cara na madeira aí, ô Boa, boa, mano É assim que é bom, velho Já testou já Isso, vamos com uma B Ô, quem? Vocês estão organizando aí a parada? Não, não, não Eu só vou participar mesmo Esses porra aí, mano Eu não sei, é... Vai começar agora Vai começar cinco horas, ó Acho que a gente organiza, né? Que esse cara ali, a de... Ah, que esse cara ali, de rosa ali, né, mano Te desci, Liz, só pra não cair Cuidado, cai de boca aí, boa, boa Vamos se equilibrar aqui É, acho que cai de boca na madeira aí, machuca às vezes, né, não? Ô, no qual time que eu tô mesmo, hein? Você tá no seu time, eu acho Não, mas o qual dos dois é... É, você tá inscrito nele Mas, ué, mas eu vou saber qual que é, mano Ué, mas é só você ver a inscrição, você vai saber qual que você tá inscrito, pô Ô, ô BH, fala que seu nome é Ai Raizu Tá vendo, assim, esse cara cai de boca na madeira, ele gosta também Cai de boca na sua... Rapaziada, vou pedir pra todo mundo que já foi confirmado em equipe aí, tudo mais, ficar em cima da madeira ou nas proximidades, fechou? Sim, 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 tá todo mundo aqui Vou tentar na madeira pra ver lá Só pra não usar, só pra não usar Madeira confortável, mano Madeira consistente aqui Eita porra, ih, rapá Beijou, beijou a madeira, hein Cuidado aí Pode ir crema, pode ir crema É bom que ela é fechante, né É, ela é dura, tá vendo? É, mano, a madeira... Tem até inveja dessas madeiras Alô, alô Calma aí, guys Tá ótimo, mano A gente tá aqui esperando a organização aqui Mano, essas porra dessa madeira, mano Que coisa louca, velho Eu vou... Eita porra, calma aí, mano Eu vou esperar os caras ter me definir aqui na parada rapidinho Que tá fazendo uma grana boa, mano, essa parada, tá ligado? Calma aí, velho Quem é esse timinho de idiota aqui do caralho? Tá achando que vai ganhar alguém? Quem é esse timinho de idiota aqui? Quem é esse de idiota aqui? Vocês são uns cabaços da vila nem à toa, né, mano? Aí, meu irmão Se o cabaço da vila pegar vocês, vocês vão ter que se render, tá ligado? Se não se render, não vai meter bala quando chegar na favela, hein, caralho Deixa eu passar Vou passar a peneira, tio Se vocês ganharem de nós, ainda vai pegar vocês na favela se você ver, irmão É, deixa quieto Bota pressão psicológica nele, cara Aqui é o time do outro caralho Que esse cara ali é lá na favela, guys Eles estão com o time dele e a gente tá com o nosso, feio Se der qualquer problema, a gente vai meter bala, feio Deixa quieto Mano, a gente tá aqui, ó Nosso time é o cabaços da vila, tá ligado? Então, vamos ver se a gente vai ganhar dos caras, mano Toma que a gente ganha Se a gente perder, a gente vai perder, tá ligado? Então, só vai ganhar quem ganhar e perde o perdedor que vai ter que ser eliminado Porque perdeu e não ganhou, tá ligado? Então, vamos ver Eita porra! E começou! Flamigo entra em campo! Quem que vai ser o primeiro jogo aí? Alguém sabe qual é o primeiro time? Deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar Dá uma olhada, dá uma olhada aí, vê se é nóis, velho Não é nóis não Eu tinha que conhecer o circuito, velho Eu não sei como é que é Eu não sei, mano, eu não tô ouvindo o Toto 6 Caralho, até agora nada, mano Vambora, velho Deixa eu dar um papo pra vocês aí, mano Deixa eu dar um papo pra vocês aqui Já que a gente tá sentado, mano Aqui nessa região aqui tem uma minhoca Que pega os cara que tá na frente, velho, tá ligado? Os cara que fica atrás fica safe, velho Minhoca o cu, né? Cuidado aí, nessa posição aí então já era Uma minhoca já, tá ligado? O cara já tá deixando a perninha aberta de novo Não, sai que bole Olha, é que é bom, velho Olha as ideias, velho Os cara tá com a perninha já aberta de novo Cuidado aí, mano Cuidado aí com a minhoca aí, filho Minhoca perturbada, tipo Aí, ó Esse sapato aqui é bom pra isso aqui, ó A gente fica dançando um pouquinho lá, ó A gente fica dançando um pouquinho lá, ó Você fica muito burro, velho Com esse sapato aqui você tem mais segurança no pé, velho Se você tomar um tiro no pé, seu pé vai ficar de boa, filho Olha o sapato, ó Agora o idiota com meia ali, igual o idiota Meio chinelo Vai andar e vai escorregar esse trouxa do caralho Estou cheio de barro, viado Estou cheio de barro Caralho, mano, e aí, tio? Vambora, mano Tô com vontade de dar uma bala aí já Ganhar essa porra desse dinheiro logo, velho O dia que esses trouxa aí conseguir bater de frente com nós já era, mano Ai, não O mando de trouxa ali, parece que tá com terra na roupa, mano Panelinha, panelinha Passa aí, passa aí, mano É o único lugar que você vai conseguir andar mesmo É o único lugar que você vai conseguir andar, depois você não vai conseguir andar mais, velho A bala da Isoft vai cantar hoje, velho Não, droga Muita bala vai comer hoje, tá ligado, velho Vocês não vão aguentar nada aí, tá ligado Pega, pega, pega A bala é balada, tio Não, droga A bala vai comer aí, tá ligado, mano Se passar muito aí, tá ligado Cuidado com a bala aí, tá ligado, mano A estrada não tá asfaltada ainda não, tio Cuidado com a bala A bala come e depois ninguém sai o que acontece, tá ligado, tio Olha o corredor polonês aí, mano Corredor polonês Olha o corredor, corredor, mano Beleza Guiçador de XLS Guiçador de volados aqui, passando o QSL QSL Pode crer, QSL, mano Tem uma criança aqui no meio do bagulho, mano Acho que tem que ligar pra mãe Liga pra mãe dele aí, liga pra mãe dele aí Pô, só pode ficar até aí, né Esse cara é todo idiota Tem que aproveitar, hein É a troca É a troca É a troca É o bebê que passou aí Você é só idiota, velho Caralho, tanto de rato subindo aqui, tio Olha isso aqui, mano Eita porra Bora, 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 bora Cara, e aí, mano Vocês devem saber como é que esse carro subiu aqui em cima, tio O carro já vai cair, velho Tá porra Já tô aqui em cima, já, porra Olha esse carro, mano Eita caralho, o evento começou, tio Tá valendo, tá valendo Boa, boa Mano, esse caminhão vai cair da montanha Vai cair, os caras tão jogando, mano Esse carro aí vai cair, mano Esse caminhão aí vai cair da montanha Cuidado, cuidado Cuidado com o carro aí, galera Cuidado com o carro aí, mano Ô, Pirol Nossa, vai dar merda isso Boa, boa, boa Boa, boa Eita porra Caralho O cara tá lá embaixo, velho Vai cair esse caminhão, velho Esse caminhão vai cair, velho Minha mãe do céu Eita porra Eita caralho Eita caralho O cara no chão Cadê vocês? Cadê vocês? O caminhão tá caindo O caminhão tá caindo, tio Você é louco O caminhão vai cair, mano Vai cair, mano Vai cair, velho Vai cair, mano Meu Deus do céu, velho Eita porra Eita porra Isso é de boa Calma, calma Tem cara lá embaixo Tem cara lá embaixo Tô vendo um Vambora Vambora, vambora Calma, acertei umas balinhas nele lá, eu acho Calma Vai ficar parado não, a gente tem que ir, mano Vambora Ele vai cercar nós Vai cercar nós, tem que ir, mano Vambora Não, não, pela direita Eu não falei pra vocês pela direita Tem um cara lá Tem dois lá Dois na direita Cadê, cadê Ai, tô metido a onde? Tô metido de algum lugar Vai, 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 vai Tô metido de algum lugar Tô metido de algum lugar aí, cuidado, hein Parece que o Silvio já foi Calma, calma Tô metido de algum lugar, calma Da esquerda, da direita aí, da direita, direita Aí, traz ela dentro, olha Ajuda seus porra Ué, esse cara vai atirar não? Deixa eu ver costa aqui rapidinho, velho Tô com medo de vir costa Tá, tá olhando costinha ali, de boa Acertei o bala no cara, o cara não morreu, velho Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, já era Ai, no outro ali, tem outro ali Matei outro, matei outro, matei outro Falta dois, falta dois, falta dois Calma, calma Lá embaixo, lá embaixo Vem comigo, caló, vem comigo, caló Vem, vem, vem Vou pegar esse cara da coxinha Cadê, 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 cadê Pegar a coxinha Perro, 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 perro Como é que a minha bala não pegou nesse cara, velho Nossa, acabou as balas minhas, velho Acabou as minhas balas Vou pegar do cara morto, vai, 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 vai Foda-se, não tem essa regra não Que não pode pegar do cara morto Vambora, não vi essa regra não Que não podia, vem, 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 vem Cadê esses caras? Soltar dois, eu acho, né? Ou um Eu não sei, eu não sei Esses caras estão escondidos em algum lugar, tio Tem o nosso caído ali Calma, calma Esses caras estão por aí, mano Calma Vamos voltar? Acabou? Não sei Ué, o que aconteceu? O cara soltou esse míssel de novo por quê? Será que a gente ganhou, tio? Sei que eu meti bala em dois, mano Dois eu matei Será que a gente ganhou, mano? Os caras estão vindo pra cá Acabou Acabou? Vamos dar uma pausa aí, mano É, os caras não estavam respeitando Os caras estavam na guerra O que que eles estavam fazendo? Os caras estavam na guerra Eu não entendi, o que aconteceu aí? O que aconteceu? Não, parece que os caras estavam usando coisas que eu não podia usar, enfim Ah, e é osso, mano Não, mas tipo, um bagulho de regra, tá ligado? Infligindo a regra, pá Ah, entendi, entendi Mas então a gente passou Passaram, passaram Ah, então tá de boa, vambora Cadê? Caralho Caralho, mano Consegui deitar dois Dois eu deitei Ah, eu tenho que passar a arma Eu tenho que passar a arma aí, né? Ah, dropa a arma aí Dropa a arma aí Aí, passei Fechou, fechou, valeu Pode subir lá na montanha, valeu? Beleza Aí, aí, aí Aí, valeu, valeu Caraca Meu Deus, eu não posso dropar a outra aqui não, velho Vou dropar a outra aqui em cima, tio Dropei a outra bem Dois que você leva quantos? Eu levei três Dois, quer dizer, eu levei dois Dois, eu levei dois também GG Boa, boa Boa, boa rapaziada Boa, boa rapaziada Ganhamos, então rapaziada Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Boa, boa, brabo Boa rapaziada Caralho, eu levei, mano Falei que ia levar, tio Vou ganhar essa porra ainda, mano Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano Caralho, que porra de paraqueles é esse? Que isso, velho Que porra é essa, mano? Caralho Eita, vai bater de cara na parede lá na porra Cadê ele, cadê ele? Tá volto Que isso, velho Olha essa porra, mano Caralho, vai cair lá certinho, ó Nem vai se machucar Eita, o cara é bom, hein, mano Parecia um pássaro, velho Aí, Calopo Que pariu, velho O cara tá voando mais do que você, Calopo Caralho Mano, ô guys, vocês não tão entendendo o tanto de corte que eu tô dando Mano, tem duas horas que eu tô aqui Vocês viram o quê? Dez minutos, velho? De coisa aqui? Tem duas horas que eu tô aqui, velho Esse cara é muito lerdo, velho Você é doido, mano É foda que eu não falo pra vocês dar like aí, né Seus porra Não é fácil gravar isso aqui, não, mano Deixa like nessa porra aí, velho É, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar Eita porra Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não pega em pulso, quer ver? Não pega em pulso, quer ver? Ó, ó, ó Nossa, esse cara subiu com esse carro, mano Ó, não pega em pulso aí Não pega em pulso, né, mano Aqui, de boa Dá couve, dá couve, caralho Aí deram couve de boa Já tá do outro lado Por que vocês tão tomando tiro? Eles deram a volta? Tô tomando tiro ainda não, velho Então vem, vem, vem Me segue, rápido, rápido Vem, 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 vem Todo mundo aqui, mano Aqui em cima Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Matei um, matei um Da couve, da couve, da couve, da couve Fica aí, fica aí Cuidado Cuidado, recua, recua, deixa eu Ah, recua, mano Porra, velho Meu Deus, o cara quer ficar atirando eternamente no cara, velho Tá, aquela última lá eu carreguei Agora esses caras tem que carregar também, mano Tem dois aqui, mano Ó, um 2x2, será, mano? 2x2, 2x2, 2x2 2x2, em pitbull, hein, mano Vamos lá, vamos lá Ih, vai tomar cruzada Caiu Acabou? Tem mais, tem mais, tem mais um Acabou Ah, acabou, acabou, acabou Acabou, 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 acabou Vambora, vambora É, perdemos, né, mano Fazer o que, né, mano Cara, mula da porra, mano Cê é louco, tio Como é que é muito burro, mano Mano, recua, tá ligado? Não meter bala, não Ele quer continuar, mano Cê é louco, mano Dá, não Tá safe, tá safe Perdemos essa, né, mano Pois nós conseguimos ganhar uma, tá ligado? Ganhamos uma, tá tranquilo, tá ligado? Tá de noite também, mano Cês sabem que eu sou meio ruim de noite, mano A parada é de dia, tá ligado, mano Não é muito desculpa, não, mano Mas tá de boa, mano Então eu já vou voltar com vocês aí Vou fazer outras coisas aí, da moral É nóis Ô, cês são uma mula, hein, mano Caralho, velho Ô, eu dei, eu dei, eu acertei Ô, eu falei ainda Me segue, mano Só tinha um perto de mim, velho Não, não, eu tava aqui, ó Tava na cobertura, só que... Que isso, velho Cadê o calapê? Cadê o calapê? É que tá doido, então Ah, mano, a gente tá aqui em quatro Cadê o outro, mano É cinco Calapê 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 Desculpa aí, mano Que isso, mano Caralho Cadê o calapê, mano? Voou essa porra? Tô matando, mano Ué Eu não sei que me enrolar, mano Ah, mano Tinha um idiota que tava ali comigo, mano Eu falei pra recuar pra me atirar Ele ficou na minha frente, velho É isso aqui, ó Um, dois, dois, dois Ah, aqui, ó Na trocação, aqui, ó Tá sozinho, mano Tá sozinho, mano Vambora, 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 mano Vambora, tá noite já, mano Vambora Eu não sei, velho Essa mula sumiu Vou pegar minha moto e vazar, mano Cê é louco, velho Cara, mula do caralho, tios, ó Pelo menos dois eu levei, mano Tá bom, tá registrado Ah, é ruim num tiro Eu levei dois, mano Safe, tá safe Como é que esse cara tá me chamando, mano? Alec Não é Alec aqui não, tá lá Tá onde? Tá lá na frente, lá, mano Fala aí, mano Qual o problema? O que tá acontecendo aí? Ô, mano É que eu vim aí, tá ligado Aí um de vocês aí me contratou Só que o cara aí foi marrendo comigo e não queria me falar o nome Ele falou assim Fica lá na atividade, lá na frente Da casinha E o outro da montanha, que era meu amigo Só que da montanha não tinha como Aí nós ficou os dois na casinha Aí toda hora que habitava alguém Nós passava na tipo web Pegou a visão? Aí Peguei, peguei Mas o cara que eu contratei não era tu não, tio Não, não foi tu não, mano Tô dizendo que foi tu não, tá ligado? Era esse que tu contratou Acho que podia ser meu amigo e tal Vixe, mano Chegou um cara aí Mano, você tá até com a roupa igual a ele Mas não é tu não, tio Eu era não, mano É seu amigo É seu amigo? Eu não sei, mano Ele é chamado de negão, mano Tô ligado Mas eu não falei com você não, mano Não sei quem foi tu que te chamou não, tá ligado? Eu mandei dois caras ficar pra lá mesmo Mas não era tu não Foi um cara que eu encontrei ali, ó Foi um cara que eu encontrei ali, ó Aí Ele mandou eu divulgar lá na Lá pela praça Pelo hospital Aí eu fui lá Aí eu fui e divulguei pra um tanto de gente Ah, então é outra pessoa então, mano Eu não sei É que eu não mandei ninguém divulgar nada, tá ligado? Aí eu fiquei lá, tá ligado? Já uns três dias, mano Que eu tô ficando ali Divulgar o que? Meu vulgo é... Meu vulgo é o Viramar, mano Sei não Viramar? Não sei, mano Não, é... Ele falou assim que tava rolando de produto Pra falar que tava rolando de produto aqui e tal Mano, tem que ver com esse cara aí, mano Tem que esperar o cara aparecer Porque aí depois a gente paga, velho E o vulgo do seu amigo é qual? Negão Negão aí? Então, mano Posso ter que eu conheço Mas eu não sei quem é esse cara aqui, velho É, velho Só se foi o amigo dele que alguém pegou E o amigo dele trouxe eles juntos, né velho E não é com nós, velho Ah, eu não sei, mano Tem que esperar o cara aparecer aí, tio Ficando até direitinho Que é os olheiros, mano É, tá, mas eu não sei com esse cara aí, não Deixa eu ver uma parada ali Resolve aí, calma aí Deixa eu ver aqui, guys É o seguinte A gente já vendeu quase tudo que tinha aqui, velho Quase tudo A gente tá sem... A arma tá sem tudo, velho Então, quando a gente terminar de vender tudo A gente vai pegar e vai... Comprar os armamentos, mano Tem que comprar, velho Porque senão a gente não vai conseguir... Tá ligado? Não fazer nada, fi Quer ver? Deixa eu dar uma olhada o que a gente tem aqui Ó, não tem arma, mas acabou Era pra estar aqui em cima Não tem nem uma AK Deixa eu ver SG-36 que eu tava usando Tem uma aqui Ah, tem uma M4 Tem pouca meta aqui Tem uma M4 E agora o resto é tudo munição, ó Munição tem, mas não tem arma Então, o dia que a gente pegar dessas paradas A gente vai ter que começar a comprar mais arma, velho Tá, osso Ó, tem ácido pra caralho pra enviar lá ainda, ó Esses ácidos tudo tem que coisar, mano É, osso Calma aí, então Tá tendo bastante corte, né, mano? Mas tá difícil, hein? Tá osso, tá osso, mano Só tô jogando lá no outro servidor lá Que eu divulguei E aí, mano Tá osso pra gravar aqui Vou tentando aqui, mano Talvez a série acabe essa semana, velho Não tem o que fazer, não, mano Vou ficar empurrando, não, tá ligado? Então, já volto Eu e meu amigo Faz o seguinte, então, mano Tá falando pra caralho, né? Cê acha que cê é bonzão aí na sua parada, então? Faz o seguinte Eu vou te dar 30 minutos, hein? 30 minutos pra tu pegar e roubar dois cofres, tá ligado? Já é 30 minutos, hein? Se em 30 minutos você não voltar aqui, mano A gente nem conversa mais, demorou? Daquela lojinha ali, eu vou lá Já é? Não, lojinha não Dois cofres, irmão Dois cofres É, casa Não, mas eu tô de pé, mano Eu tenho nada Tá de pé? Dá um jeito, mano Usa a cabeça, mano Uber, táxi, alguma coisa Pra chegar no local, fi 30 minutos cê tem, irmão Boa Quer achar que é o bonzão O cara vai ver ele voltar aí Dá pra ganhar um dinheiro com esse daí, hein, velho Vai ser preso, certeza Esse daí, mano O cara não tem nada, tá ligado? Ele não levou nem lockpick, tá ligado? Ele precisa de lockpick, mano Puta que pariu, mano De merda mesmo, velho Vai chegar lá e vai bater na porta lá Vai achar que vai acontecer alguma coisa Você deu uma ideia boa aí, mano Esses caras que chegam aí pedindo pra entrar Soltar pra eles 30 minutos pra pegar lockpick Esse cara vai ser desesperado Pegando lockpick Nós pega tudo e mete o louco Manda ele fazer mais coisas, tá ligado? Só vai lucrando, velho Tô ligado, tô ligado Mas isso aí não pode não Isso aí se chama Area Advisors Não entendi Mas então você não entendeu É isso aí mesmo, tá ligado? Entender é quem entende, velho Mas aí Essa é a única arma que tem aí, tá ligado? Não tem mais nenhuma arma não Sim, tem que segurar ela Não, tá de boa Pô, essa aí é relíquia, mano Essa aí é É a das últimas que sobrou, mano Eu acho que tinha Que foi o que eu trouxe Não, mas eu chamei uns caras aí Eu vou pegar Meu dinheiro aqui Vou comprar tudo em Armamento aí Esperar os caras aparecerem Se precisar aí Você fala, pô Tô com dinheiro Demorou, demorou, demorou Não, eles vão vir aí Só falar com eles Se vim, né? Vamos ver Pode segurar aqui, pega aí Não, eu quero não Pode ficar com essa porra, hein? Calma aí, já volto com vocês Mas tem que esperar os caras chegarem Eu vou comendar Eu vou usar meu dinheiro aqui Que se dane Então, é o seguinte Eu fui lá Tentar comprar um carro Só que Não tinha um vendedor Deixa eu dar uma olhada Não tinha um vendedor lá de carro Fui lá no local E a gente fez Tentar fazer Encomendo de arma também O cara até agora não chegou Então o vídeo de hoje Vai ficar pequeno, tá ligado? Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano E aí